Eu ouvi você falando que saiu da banda da Manu Oi? Eu tive uma ideia Qual? A gente pode ter a nossa própria banda Não, seu duro, isso nunca vai acontecer Vicente, olha isso aqui Oi? A minha roupa, tá toda rasgada Tá tudo certo antes de sair? O meu não aconteceu nada, continua em pecado Tenta mandar alguém concentrar isso agora? Eu vou falar, o costureiro, ele é meu berço Tá, mas eu já adianto Que vai demorar um pouquinho Pra resolver esse estrago É melhor do que nada, vai lá, vai lá Olha, fica tranquila, tá, mãe? Vai dar tudo certo